Bem vindos ao Google Models Work. Neste vídeo vou apresentar o sétimo fascículo. Não percam no fim do vídeo tudo sobre este fascículo, página a página. Neste fascículo vamos apresentar a montagem da baliza número 9 e número 10. Vamos montar a baliza número 9. Uma falsa quilha número 9. Queremos colocar a cola novamente. E fazer o encaixe. A baliza número 10 encaixar no número 10 também. Colocar na baliza e na falsa quilha. E fazer o encaixe até que esta fique certa ali. Agora vamos passar a cola para as laterais. Para ficar mais firme. A baliza tem de estar à face da falsa quilha. Obrigado a todos por assistir este vídeo. Não se esqueçam de ver tudo sobre este fascículo já a seguir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí Ambicia Construa passo a passo o navio mais temido da frota francesa Com detalhes únicos Primeira entrega a 50 cêntimos Reserve já no seu quiosque Altaia E aí E aí E aí E aí